Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. Ai, 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 você tá bem? Deixa eu explicar pra todo mundo lá em casa o que que tá acontecendo. Dona Paula é dublê. Ela veio aqui participar do Como Será pra mostrar como é que é esse trabalho pra gente. Você tá bem? Tô ótima. Não se machucou? Não. Mesmo, mesmo? Mesmo, tá tudo bem. Há quanto tempo você trabalha?